Carlos, a CooperBem é uma cooperativa de catadores de material reciclável onde nós levamos palestras sobre educação e sensibilização ambiental trabalhando essa questão do lixo urbano fazemos a coleta, beneficiamento, que na verdade é a triagem enfardamento e encaminhamos os fardos como estão aqui a educação de reciclagem esses já são saquinhos da coleta seletiva, não é isso? catadores aqui conseguem ter uma fonte de renda conseguem trabalhar separando material aqueles que estão organizados deixa eu ver as costas da sua camiseta aí? olha lá, prefeitura do Guarujá, Paulos, Escola Internacional Ótica Guarujá, Solé Print e H. Ferraz caminhão da CooperBem de coleta seletiva está rodando com o apoio dos comerciantes aí, né? exatamente, Carlos esse apoio foi extremamente importante para a gente nos últimos meses veio para combustível, manutenção do caminhão, não é isso? uniformes, que compramos mais uma leva de uniformes essa semana aqui por exemplo, mostra esse fardo aqui para as pessoas olha aí, garrafinha, copinho isso é coisa que geralmente o pessoal acha que não dá para fazer nada, né? aqui dá para você ver melhor, olha, todo tipo de embalagem tudo isso aí volta para reciclagem, volta com balde, bacia, contentor de lixeira tem vários produtos que fazem a partir da matéria-prima que a gente precisa que chegue para a indústria como você recomenda que as pessoas se organizem para chamar o caminhão da coleta? se eu tenho um balde, como você disse, leve a um posto mais próximo que tenha coleta seletiva tipo pão de açúcar tipo pão de açúcar, tipo uma escola, descubra algum amigo que faça a separação do seu resíduo e junta, né? ou melhor, chame seus vizinhos e junte, porque com certeza na sua casa você não tem só um balde você tem muito material que pode ser reciclado junto com o pessoal do bairro, liga para a coleta seletiva, vocês vão lá buscar que tipo de material pode ser retirado? plástico, vidro, jornal, revista, PET, alumínio, ferro o que a pessoa acha que pode ser reciclado quando a gente chegar lá, se não for, a gente encaminha para o lixo mas a gente sabe que a maioria dos materiais que é produzido nas residências é material que pode ser reciclado que bacana, que bacana parabéns pelo trabalho da Cooper Ben e vamos lá, vamos todo mundo pensar em sustentabilidade, né? com certeza com certeza